O porquê é o seguinte, com a gente coitada, paiote, tosse anos. Alguém por trás controlando tudo? Mas então, seria muito estranho a pessoa que está sendo controlada ter memória do que aconteceu. Além disso, controlar alguém geralmente é feito com um propósito, não é? É, faz sentido. Mas até agora, tudo que as pessoas fizeram foi causar confusão. E é por isso que eu me pergunto se isso não é algum tipo de doença. Mas se for isso, o fato de você ser a única pessoa que pode ver não parece fazer sentido. Droga, a gente perdeu tanto tempo por causa do Boruto e dos outros garotos. Bom, talvez eles tenham tido algum tipo de emergência. Por favor, não deixe eles te enganarem. Eu garanto pra você que tudo o que eles fizeram foi pra fugir do serviço de faxina. Quem se importa com aqueles idiotas? Vamos comer alguma coisa gostosa. Gostosuras do mundo inteiro esperam por nós. Viva! O que está rolando, representante? É que eu tive a impressão de que alguém estava observando. Eu não vejo ninguém por aqui, então... Foi mal. Quem caiu? Eu não vejo ninguém por aqui, mas eu não vejo ninguém por aqui, mas eu não vejo ninguém por aqui. Eu não vejo ninguém por aqui. Eu não vejo ninguém por aqui, mas eu não vejo ninguém por aqui. 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 Amém. O que? Você está me dizendo que ainda está seguindo você. A gente sente alguém observando, mas a gente nunca vê quem é. Eu estou tão ansiosa. Eu não estou conseguindo comer direito. Esses estalcas são nojentos que nem na dor. Eu odeio por toda a força. Eles não me deixam sozinha e em paz. Quem quer que se queja. Mas a próxima vez eu vou achar e pegar ele, com certeza. Isso é outro incidente? Qual é? Para, não é como se qualquer coisa fosse levar um surto de raiva agora. Academia Ninja. Eu detesto isso. Eu não acredito que já acabaram as minhas batatinhas. Eu achei que você estava com problemas para comer direito. Batatinhas, batatinhas. Sabor de artemísia e feijão vermelho? Claro, por que não? Doce demais! Ué, então por que você comprou desse sabor, afinal? Ela pode saber que é ruim. Mas ainda assim está tentando competir com todas as outras batatas como um produto novo. Ninguém sequer pensa em comprá-la. Ela está sendo ignorada e jogada no canto da prateleira mais baixa. Exatamente por isso que eu tinha que aceitar esse desafio. Nada mais justo. É tão doce! Ah, com certeza. Você acha que ele vai aparecer hoje? É. Caras pegajosos que nem esse tentem aparecer em lugares desertos como esse. Então você está aqui. Justo de expansão parcial! Que grito foi esse? Parece que veio daqui de perto. O que ela... Desse cara não é páreo para ela. O que ela está fazendo? Tchou, tchou! Ei, não precisa ser tão violenta. O quê? Então esse era o cara de quem você falou? Esse mesmo. Peraí, agora eu lembrei. Você... Você conhece esse cara? Acho que ele é o Magire da sala do lado. Não tem tantos caras bonitos na academia. Então eu diria que ele é um dos mais bonitos. Eu não acredito que ele estava mesmo seguindo você. Boruto, esse cara tem um... Não, eu não vejo nada em volta dele. E eu não sinto nada estranho vindo dele também. Tá bom. Mas ainda assim... A gente não pode deixar ele sair dessa tão fácil. E aí, por que você faria uma coisa dessas? Você estava mesmo perseguindo a tchou-tchou? Ei, por que você não fala nada? Então você não vai falar, né? Mas falando sério, o que você está fazendo seguindo a tchou-tchou por aí? Você tem mesmo um gosto estranho. Ai, nossa. Eu entendo total por que você ia querer me seguir por aí. Mas eu lamento. Você e eu... Bom, nós somos como biscoito inato. A gente é muito divertido. Tá errada! A pessoa que eu estou seguindo é a senhorita Sumire. Ai, não. O quê? A representante? Então, isso quer dizer que ele gosta da... O quê? Ah! Ah! Cara, estou aliviado. Bom, ótimo. Parece que o meu plano de fazer ele confessar a verdade foi um completo e total sucesso. Falou. Bom, em todo caso, você levou isso tudo longe demais. Mas... Mas o que eu podia fazer, então? Eu... Eu só... Tudo o que eu realmente queria era respirar o mesmo ar que a senhorita Sumire. Rapaz, isso aí é bizarro. Então, já que a gente acabou aqui, eu vou seguir o meu caminho. Ah, a gente está só começando a... Na verdade, essa pode ser sua grande chance. Sim. Agora está na hora de dizer para ela como se sente. O quê? O que você está falando sério? Se você falar para ela o que sente agora, então te perdoa pelo que estava fazendo. E talvez até... Ah, ketchup! O quê? Ele vai falar? Ele vai falar! Eu tenho uma queda por você. Isso. Já faz um tempão. Por favor, você aceita sair comigo? Ah, ele falou mesmo. Me desculpa. E ainda foi rejeitado. Não pode ser. Como assim? Fiz isso porque você me disse para fazer. Eu devia ter ficado escondido. Seria muito melhor. Ketchup, hein? Eu sabia que algo assim ia acontecer. Sério? Você sabia? Nossa, eu não acreditava que ela podia ser tão cruel assim. Olha, pega aqui uma batatinha. Sai dessa, tá? Você nunca sabe o que vai acontecer até você tentar, não é? E agora já sabe o que fazer da próxima vez. Você entendeu? Você está me zoando? Mas que droga! Isso que eu chamo de esfregar o sal na ferida. É, se ele não entende, então ele é só um perdedor. Continua doce demais! Isso vai ser difícil para ele aceitar. Vamos lá! Você acha que aquele cara vai ficar bem? Em construção. O que aconteceu com o admirador secreto? Eu não sei, não me pergunta. Olha só, você. Soube que é popular com garotas. Como descobriu? Foi ontem que isso aconteceu. Namida, qual o problema? Olha o que está escrito na lousa. Soumida, estou sempre observando você. Que tipo de brincadeira é essa? Pessoal, podem continuar desenhando. O que está acontecendo aqui? É aquele cara. Boruto, aparentemente você sabe quem estava ausente hoje. Ninguém viu ele. Não pode ser. A minha intuição nunca erra. Eu tenho certeza que foi ele. O que é isso? Eu tenho certeza que aquele cara era o único que poderia fazer isso. É, você tem razão sobre isso. Mas como... Como ele fez isso? Droga, onde você acha que ele pode estar agora? Não se preocupa. Enquanto a representante não ficar sozinha, vai ficar tudo bem. O que... O que é isso? Esse cara está falando sério. Tudo bem? Eu não tenho... Droga! Não tem como abrir... Ataca! Ataca! Que chope! Eu acho que ele não vai achar a gente aqui, não é? Nós corremos bastante. Acho que a gente vai ficar bem. O que está acontecendo? Eu não vejo nada. Eu... Eu vou abrir a porta. Que chope, mamãe. Não tem como usar golpe. Gente, é por aqui. Onde? Ai. Ai, representante. O que está acontecendo? Tem que... Você está bem? Finalmente, nós dois estamos a sós. Conseguimos. Dengui! O que aconteceu? Aquele cara está por trás disso também? Ele está completamente fora de controle. Ei, cadê a representante? Foi mal. Essa é a voz dela. Para. Não chega perto de mim. Sumineu, o que é que você não gosta a meu respeito? Ok, isso já foi longe demais. Tudo bem aí, representante? Eu sabia que você estava por trás de tudo isso. Você pode não nos incomodar agora. Não, ele ficou com o botão. Nós finalmente podemos ficar juntos. Peraí, o que eu sou frio? Eu estou vendo a sombra de novo. Mas ontem você disse que não tinha nada em volta dele. É, eu sei o que eu disse, mas agora ela está lá. Então ele deve ter um surto de raiva a qualquer momento. Olha aqui, pegajoso. Eu vou te mandar a real. Está entendendo o que eu estou falando? Sumirei, espera aqui. Eu vou livrar a gente desses intrometidos agora, ok? Cuidado! Valeu, saada. Valeu, saada. Ei, você! Boruto, e agora? Acho que a gente vai ter que nocautear ele. Aê! Hum. Vamos acabar com você. Boruto! Muito bem. O que vai fazer dessa vez? Boruto. Olha, fica longe da representação. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca! Não se mete entre a Sumirei e eu! Jesus que foda. Não, ele sumiu. Está muito cheio. Ele deve ter usado esse ninjutsu quando escreveu na lousa da sala. A Sumirei é a única que pode me ver. Não tem como vocês me verem. Onde é que ele está? É nisso que dá a Gi sem plano. Boruto! Rápido! Precisamos de um plano! A Sumirei é diferente dos outros. Ela chamou perto de mim, conversou comigo, eu. Ela falou mesmo com alguém como eu. Droga! Aí, cara! Já chega! Você acredita mesmo que agir assim é a melhor forma de conquistar o coração da representante? Escuta, Tcho Tcho, toma cuidado com esse cara. Se esconder e fazer coisas como essa, não vão fazer uma garota gostar de você. O motivo de eu ter escolhido essas batatinhas estranhas é porque elas estavam esquecidas nas prateleiras desde sempre. O quê? Batatinhas, é? Mas você... Você simplesmente se escondeu. E nem mesmo está na prateleira agora. Mesmo essas batatinhas podem ser escolhidas por alguém. Mas você se removeu totalmente da prateleira do amor. Eu tentei ser escolhido por ela, mas não deu certo. Então não tem por que voltar para a prateleira. Até agora, nunca ninguém tinha reparado em mim. Não, você está errado sobre isso. Todos notaram. Eu duvidava que você pudesse esconder. Mas não pode esconder o quanto você é fraco e pacético. Quem poderia querer falar com uma pessoa assim? Então... O que eu posso fazer? Não! Eu não tenho... Ah! E se torne um homem forte e de caráter. Ah! É delicioso Não é? Você nunca tem certeza até experimentar, entendeu o recado? Então você já sabe o que fazer da próxima vez Até porque você até que é meio gatinho Se esforce pra se tornar um homem melhor E quando conseguir, volta pra mim Voltar pra você, Chuchu? Tudo bem Como assim tudo bem? Você não percebeu que quase foi esfaqueada, não? E daí? Quando pessoas dividem batatinhas se tornam amigos Todo mundo sabe disso Tá desaparecendo O que foi que eu fiz? O que que tá acontecendo aqui? Escuta, Boruto A gente não nocauteou ele Mas mesmo assim ele voltou ao normal Eu sei A sombra desapareceu Me desculpa Por tudo que eu fiz Tá tudo bem, é sério Eu sinto muito mesmo Eu prometo que eu nunca mais Vou me esconder na sua frente, Sumire Tudo bem? O que que aconteceu com ele? Talvez a gente devesse levar ele pra enfermaria É, acho que é melhor Boruto? Ei, Boruto Qual é o problema? Não, não se preocupa Não é nada demais Vamos, bora pra casa Acho que é só por enquanto Por que ele voltou ao normal? Bom, eu acho que dá pra remover a sombra Mesmo sem nocautear fisicamente a pessoa É, isso aconteceu com o Denk também Eu só não entendi Por que ele ficou tão magro de repente É tipo o que acontece quando alguém perde muito chakra Na verdade Você tem razão É, é verdade Se bem que o jutsu dele não era tão difícil Então, gente O chakra pode se manifestar como um monstro gigante Quer dizer, você acha que é possível uma coisa dessas? Como é que é um monstro? Peraí Pera lá um pouquinho Eu não sei se é chakra ou o que é isso Mas eu vi um monstro assim em volta daquele cara Parece que você viu uma coisa incrível Bom, enfim Eu nunca soube de nada parecido com isso antes Todos esses incidentes Você acha que eles têm relação com o chakra? Pessoas estão perdendo chakra É Muitas pessoas foram levadas pro hospital recentemente Não tá claro se é alguma doença ou alguma coisa que alguém fez Temos que ficar de olho Acha que o alvo pode ser o chakra? Relatório Eu tô começando uma investigação com essa possibilidade em mente Parece que o Boruto é capaz de ver, afinal Isso mesmo Ele descreveu como parecendo um monstro Tá bem, então Vou continuar investigando Mas Por que o Boruto é o único que pode ver? Não, 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 não Tchau. 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 Tchau, seus patatinhos. Quer ser?